É isso aí rapaziada, se você ainda não comprou a minha postilha de... A décima segunda postilha aí, batidas de cavaquinho variadas aí Beleza? Dá um trechinho pra você aí, tá comprando aí Beleza? Deixa eu acertar aqui a posição do notebook aqui O rapaziada tá vendo os acordes aí, vem mais pra cá, né? É isso aí, é isso aí Valendo agora, então aqui é simplesinho, né? O detalhinho, batida quadrada é isso aqui, ó Você tá variando, você vai bater duas em cima e uma embaixo, ó Beleza? Ó lá Beleza, rapaziada? É isso aí Então é o seguinte, hein? Compre a minha décima segunda apostilha, beleza? Tem todos esses exercícios aí, de batidas variadas pra cavaquinho E é só entrar no meu site já pra tá comprando Ou então mandar um e-mail pra mim Emerson Brasa, arroba gmail.com Valeu, valeu